Já já o Fausto, que não vai viajar pra pegar o Juventude, tava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo, portanto cumprirá a suspensão, viu, Samir? Pô, show de bola, show de bola. Olha essa bagunça como é pro pessoal ver, é uma bagunça do caramba. Vou falar pra você, viu? Eu tenho medo de vir aqui na Zona Mista, o pessoal fica encostando muito em mim, sai fora, meu. Principalmente o Mateuzinho, viu? O Mateuzinho tá aqui, ó. Eu? Eu não. Boa noite, pessoal, boa noite. Mateus Fernandes, aí você vê, o cara trabalha num lugar, fala no outro, aqui é uma bagunça. É, meu Deus, tamo junto aí, o pessoal rindo aqui, ó. Do nosso convidado especial no chat aqui hoje, bem legal, né? Esse aí não é convidado, viu, Samir? Ninguém o convidou, esse aí veio na nossa padaria porque é o nosso freguês. É verdade, tamo junto aí. Enfim, você... Eu tô amando fazer o café, que eu posso falar essas coisas, né? Eu sempre tive que ficar meio assim, menos na Rádio Coringão, né? Eu passei por outras casas, aí eu não podia falar, né? Inclusive, eu tinha que cobrir o São Paulo. Boa noite, Samir. Você tem o melhor canal do Brasil em suas notícias. Nós estamos... Sem suas notícias, nós estamos lascados e vamos beber Del Valle. Pô, que eu já... Graças a Deus, eu acredito que eu faço um bom trabalho de notícia. Além de trazer as bombas... O Samir... O Léo é traíra, Samir. O Léo é traíra. O Léo Rodrigues tá vendo aqui do meu lado, ele perguntou se você pegou esse suco de uva lá da igreja, que era da Santa Ceia. Olha isso, cara. Tô muito... Tá gosteuzinho Del Valle hoje, né? Deixa tá gosteuzinho. Aí, ó. Depois vai querer narrar, hein, velho? Não pode deixar, não. Que canalha esse Léo, hein, velho? Que canalha. Ó, o falso de pé quadrado vai passar aqui. Daqui a pouco vem falso do velho aí, ó. Falso do monstro sagrado. Ó, vou explicar pro pessoal como funciona, tá, Samir? A equipe de televisão tem prioridade. Aí, a equipe de televisão gravou, vem fazer... E aí, passa por aqui, tá? As rádios já encerraram, pelo visto, viu? Porque não tem ninguém de rádio aqui. É sábado, né? O Milton Neves quer dormir. Gente, deixa o likezão aí. Já batemos mil simultâneos. E vambora continuar com essa cobertura aqui no canal Café do Setorista pra falar muito, 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 muito do Coningão. Ouvir os personagens. E ouvir esse aí, ó. Que você tá vendo de longe aí. Ele se chama Fábio Suvera, tá? Foi uma das menores contratações de 2022. E hoje, ao lado do Renato Augusto, pra mim, o melhor jogador do campo, tá? O nosso querido Fábio Suvera. Que, aliás, não tem um jogo que ele dá mal, hein? Não, pra mim é craque. Esse cara é craque. Ele faz mais de uma função no meio de campo. Finaliza bem. Queria ver ele mais próximo ao gol, viu, Samir? Eu queria ver ele mais próximo ao gol. Porque é um cara que finaliza muito bem. Deu azar ainda. A bola não entrou. Passou perto. Hoje mesmo teve uma finalização muito boa na segunda etapa. Mas acredito que... Eu acompanho ele bastante lá no Argentinos Juniors, viu? Principalmente quando ficou esse zum, zum, zum de que ele viria. Um ótimo finalizador. É. E uma coisa que eu quero deixar, assim... Uma análise que eu quero deixar pro pessoal que nos acompanha. É que é o seguinte, né? Deixa eu até colocar aqui pra fazer análise. Daqui a pouco o Vini vai ouvir o Falso. Muita gente fala... Igual o Vini falou. Pô, queria ver ele mais perto da área tudo. E tem gente que queria ver o Falso realmente jogando em segundo volante. Mas eu entendo a escalação dele hoje pelo Vitor Pereira na função de primeiro volante. Porque de todos os jogadores que passaram pelo Corinthians nos últimos anos. Eu vou colocar uns três anos aí. No mínimo. Ele é o jogador que mais matou no peito. E falou assim, deixa que essa posição é minha. O Cantijo, em momentos, ele parecia que ia fazer o que o Falso fez. Mas rateou. O Duque Heróis, inclusive em zona mista aqui. O dia que até o Vini estreou aqui no canal Café do Setorista. Falou que não é a posição dele jogar de primeiro volante. O Duque, pra mim, também não vai bem nessa função. O Cantijo não conseguiu uma regularidade. O Xavier... Enfim, a gente até gostaria que o Xavier fosse o que a gente imaginava que ele seria. Mas enfim... O Xavier também não segurou a onda. O Rony tem as suas deficiências técnicas. Então, hoje, é indiscutível que o Fausto seja o primeiro volante do Corinthians. Que jogue na frente da zaga. Porque ele joga com muita tranquilidade. Realmente parece um jogador já experiente. jogando ali na função de primeiro volante. Então, o Corinthians... E quando o Maicon voltar, eu não quero o Maicon de primeiro volante. Eu quero que... Quem sou para querer alguma coisa? Mas eu estou analisando aqui. Eu quero o Fausto Vera de primeiro volante. O Maicon pela esquerda e o Renato Augusto pela direita. E até revezando ali o Maicon e o Renato Augusto. Então, pra mim, esse é o meu meio campo hoje. Perfeito do Corinthians. É claro que com o Maicon 100%. A gente não sabe como vai voltar o Maicon. E, aliás, dessa semana, né? Enfim, eu trouxe que o Maicon não voltaria nesses jogos aí. E, mais uma vez, confirmou. Minha fonte gravou que ele não voltava contra o Atlético-Goliense. Minha fonte achou que ele não jogaria hoje. E o nosso feeling funcionou hoje, né? Também. É, exatamente. E o Maicon fora aí da partida, mais uma vez. E pelo que o VP falou na entrevista, não é certo que ele volte contra o Juventude. Porque é terça-feira o jogo, né, Vini? Eu acho que se fosse quarta-feira, a esperança era maior. Mas tá arriscado, Vini? E é difícil. O Maicon voltar só contra o Atlético-Goliense, né? Concorda? Exatamente. Perder espaço pra essa preparação pro jogo contra o Flamengo, né? Pelo menos o jogo do dia 12. E outra, viu, Samir? Não é legal você pegar um cara que tá voltando de contusão, botar dentro de um avião e ir lá pra Caxias, né? Por quê? O campo é pesado, o clima não é legal. É uma região muito fria, né? A gente sabe que terça-feira vai tá frio pra caramba lá também, ou seja, o cara tá com problema muscular. Voltando de lesão muscular e entrar nessa aí é complicado. Só quem tá chegando aqui, ó. Vamos ouvir o Fausto. Vamos ouvir o Fausto. Tranquilo mais uma vez, você com uma boa atuação aí. Olá, boa noite. Sim, muito contente com o atendimento de todo o grupo e porque nós fomos achar a vitória. Fausto, agora emendendo outra pergunta que a gente já notou bastante nas redes sociais e a torcida tá amando, né? Você costuma tirar o verde do gramado das suas fotos no Instagram. Eu queria que você falasse, se alguém já te dá um toque, que aqui não pode, se é um pedido seu, como que é essa sua rivalidade aí? Não, me gusta muito o efeito de as fotos. Junto com minha agência, decidimos hacerlo assim. Me gusta o estilo e, bueno, justo coincide com que ele é o equipe rival. Así que me gusta mais todavía. Así que, bueno, vamos seguir tirando o gramado. Fausto, você é um cara que finaliza muito bem. Acompanhei você lá no Argentino Juniors. O que que tá faltando pra essa bola entrar aí, cara? Tá passando cada vez mais perto. Sim, tô tranquilo. Además de isso, sei que tenho que seguir melhorando muitas coisas. Así que, bueno, hora de descansar e a seguir trabalhando para cada vez poder fazer melhores partidos. Fausto, você tomou o terceiro cartão amarelo, né, não vai viajar. Você acha que pra você também, pela sequência de jogos, pode ser um descanso interessante? Sim, uma lástima. Obviamente que quero estar em todos os jogos. Hoje cheguei tarde numa jogada, quis antecipar o rival. Pero, bueno, agora vai treinar e seguramente tendrá la chance o outro companheiro e não tenho dúvida que lo vai fazer de la misma maneira. Em relação a essa, você falou, tentei antecipar. Ainda me parece em adaptação, o nosso futebol arbitragem, né, na Argentina marcava-se menos faltas. Aqui você, às vezes chega numa bola, toma um cartão, uma tarjeta, como você chamou, e aí você olha e fala, lá talvez não seria. Como que você está essa adaptação? Você acha que ainda precisa de um tempinho? Sim, acho que as duas amarilhas que tinha foram os primeiros jogos, que ainda não conhecia como era o arbitragem aqui. E talvez se joga com um pouco menos agressividade, mas, sinceramente, é muito parecido à Argentina. Às vezes aqui se deixa seguir mais o jogo ainda, lá se faz mais cortado. assim que me sinto bem, me sinto adaptado. Bueno, aguantei quatro partidos, quase, com as duas amarilhas, e, bueno, hoje não pude zafar. Assim que, bueno, me perderé o jogo que vem, mas vamos seguir trabalhando na semana. Falando em adaptação, o que você mais gosta aqui no Brasil? Além de praticar futebol, você mora aqui, já tem alguma coisa que você gosta? Sim, me gusta la ciudad, me sinto cómodo, de a pouco me ir adaptando e, bueno, disfruto de estar acá, estou muito contento e me sinto muito a gusto. Eu perguntei para o técnico Vitor Pereira sobre a importância da torcida aqui na Neokímica Arena. O que é isso para vocês dentro de campo? O quanto ela ajuda, o quanto ela coopera para vocês? Sim, é muito importante. Quando estás dentro da cancha, se sente constantemente o aliento. Assim que, bueno, é algo que a nós dentro do campo nos faz dar um plus e poder ganhar os partidos também. O Fausto, a Jô, aqui já retirando.